E aí E aí E aí E aí E aí Olha a nostalgia de jogar esse jogo Eu vou até ligar o webcam Não vai dar para ver muito Porque tipo Não deixa pra E gente para quem sabe Esse jogo aqui é aquele Picassin que eu tenho gravado No meu canal Um vídeo bem antigo que eu tenho gravado esse jogo Esse jogo é legalzinho Botei avião Aí aqui eu botei um bocado de avião aqui né E agora vamos começar E aí E aí E aí E aí Vamos lá Luangamer Eu tenho uma coisa para falar para você Eu estou melhorando os áudios E eu percebi Ele está ficando com o áudio bugado Por causa do ventilador ligado O ventilador fica ligado Quando eu estou gravando Aí quando eu desligo Então eu desligo o ventilador E você E você fala aí agora Depois você fala aí nos comentários Como ficou o áudio Se melhorou Ou se Fiorou Bom Vamos subir esse morro aqui O morro é tão grande Gente você Não tem aquele filme Aviões Que tem lá na Disney Que lançou em 2013 Os aviões Que Cadê o avião Que é numa corrida Aí eles sobem O monte Himalaia Parece eu aqui Está parecendo com eu Eu aqui subindo essa montanha Parecendo o Himalaia Para quem não sabe o que é o Himalaia É uma montanha gigante Muito grande mesmo Com Que ela é cheia de gelo É muito fria Tem treinos de trem nela Para os trem passarem E os aviões de corrida Os aviões Costumam Passar por cima dela Não na vida real tá No filme mesmo Os aviões tem que passar por cima Do monte Não podia passar por lado Quer dizer podia né Aí o avião Aí o protagonista do Do filme Vou Vou fazer isso aqui mesmo Tentou subir Não conseguiu Porque tinha medo de altura Foi e caiu Eu não vou falar Porque ninguém tá me pagando Por isso mesmo Eu sei que vocês podem estar dizendo aí que o jogo é muito sem graça Que é só ficar voando assim Não O jogo não é sem graça Porque você pode fazer várias coisas Você pode comer um Isso aqui ó Isso aqui ó Peraí Você subir mais Pode fumar Pode fumar Pode fumar Vai Abaixa velocidade Tenta pousar aqui Mas acho que eu não vou conseguir não Vai Sobe Ah Ai Ai Se travou Continua Tenta pousar Tenta pousar Aqui parado E olha Deixa eu fazer tudo de novo É Se Within Vá R for Ve Vá Vá Quartet Non Vá 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 Las Vá 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 E eu não vou ficar só com esse avião não, você pode mudar o avião, pode mudar o cenário, eu vou mudar aqui o cenário para fazer só um pequeno teste. Vamos lá, acho que pode eu carregar, porque esse jogo é uma bosta para carregar, pronto, já mudei de cenário, agora eu vou mudar de alveillon. Acho que eu só vou usar os alveillon aqui, é pau verde. Morreu, voou ainda está vivo. O que eu fiz? Eu passei por cima da fumaça. Você pode ficar doido de cabeça, você pode ficar de cabeça para baixo, você pode ficar de normal. Tá aqui, quebrou não foi? E tudo vai quebrar agora. Agora, agora... Eu quero ir em um cenário aberto. Eu sempre gosto desse avião, porque ele é mais bonito, ele tem um peso leve. Então é bom. Em um cenário aberto, mas eu vou fazer isso aqui mesmo. No jogo também dá pra você botar o objeto, mas eu não curto não fazer isso não, porque eu nem sei mexer nessas coisas. E vai que eu faço merda no jogo. Prechiva o negócio. E aí Prechiva o negócio. E aí Não, acro Vamos continuar a tela E esse daqui? E esse daqui? E esse daqui? E esse daqui? E se você cai na água? Isso aqui acontece. Mete a cara. Eu não preciso nem voar, porque o jogo tá voando só ali pra mim. O vento tá muito forte. Deixa eu agitar aqui o vento. Deixa eu botar aqui, cenário, dos lados do vento baixa, a turbulência, deixa alto. Eu nem sei pra que é isso mesmo. Ai, nossa. Deixa eu agitar aqui. 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 Deixa eu tentar fazer um experimento. Fiz errado, a experiência é assim, cai lá na água, a poeira cai na água, e aí? Então... Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! A voz aqui. É bem legal você ficar, tipo, voando aqui por cima da água, voando abaixo. Por causa desse jogo, porque você tem que voar abaixo, não pode subir muito e ficar abaixo. Aqui, ó. Aqui, sobe mais! Sobe mais! Sobe mais! E tem vários aviões aqui, ó. E como eu tô na versão VIP, tem muitos aviões. Qual foi a realidade? Vamos mudar a cor que ele vai fazer. O que ele vai fazer? A outra, eu boto o verde. Azul. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Esse avião aqui é excelente pra você voar aqui, ó. Porque ele tem mais controle, ainda mais no modo acro. Ó, ele se mexe super rápido. Ele se mexe super rápido. Ele se mexe muito, ele voa muito rápido. Eu quero voar 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 Eu quero voar